Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas que vão ajudar a melhorar a produtividade na hora do seu estudo. Primeira dica, essa é muito importante. É na hora que você estiver estudando, não ficar preso a uma dúvida. Por exemplo, tá fazendo uma questão e surgiu uma dúvida. Não deixe para depois. Procure eliminar essa dúvida no momento que estiver estudando. Segunda dica é você estar com seus problemas pessoais em dia. Por exemplo, tem uma conta atrasada, alguma coisa está te magoando. Não deixe que isso prejudique. Tente solucionar essas questões para que a sua mente fique tranquila para os estudos. Outra dica importante é você estar com os estudos organizados. Por exemplo, quando terminar de estudar, já saiba o que você vai precisar para o dia seguinte. E o material que vai precisar para estudar. Por exemplo, apostilas ou fichamentos. Última dica. É saber a hora de responder e-mails e conversar no celular. Estipule um horário para realizar essas tarefas. E não deixe que a tecnologia estrague seus estudos. Bom pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.